Oi, muito bem? Eu estou aqui hoje na Boate na Sala, convite da Lojas Rede para o lançamento da Nexus em Minas e a gente está contando com a presença da Nina Sickles. Então, estamos aqui esperando ela chegar e eu vou tentar filmar tudo para vocês. Vamos dar as fotinhas de beleza dela. Vem com a gente, Nina. Vamos fazer um brinde aqui para o mundo, né? Vamos fazer um brinde aqui. Vamos fazer um brinde aqui. Dos Deuses, muito bom! Vamos fazer um brinde aqui. Vamos pegar uma questão aqui. Fim de evento Tchau, boa noite Muito obrigada Fim de evento Foi ótimo, foi tudo lindo Né Marina? Foi ótimo Foi tudo lindo Eu ganhei presentinho Quando eu cheguei em casa eu mostro pra vocês o que é Tô levando de presente também a taça Porque eu sou reza Todo evento que eu vou, eu levo a tacinha de champanhe pra casa Oi, cheguei em casa, pronto Passei ele no McDonald's pra eu poder comprar Um lanchinho, porque eu tô com muita fome Eu vou mostrar os produtinhos que eu ganhei Foi um condicionador Da linha deles Maravilhosa, eles explicaram tudo Essa aqui é tipo, deve ser um amorzinho, eu vou querer usar muito E o shampoo, foi o kitzinho De shampoo e condicionador Que eu gostei muito, vou experimentar O cheirinho é maravilhoso E eu trouxe também isso aqui, já falei né Então é isso Curti demais o evento, foi muito lindo, obrigada Pra quem me mandou e-mail Ah, eu ganhei um cupom de desconto pra todos os seguidores do blog Eu vou deixar aqui em algum lugar, vou mostrar Acho que eu vou deixar a foto no blog, que é mais fácil Então, quem comprar na Lojas Rede Com meu cupom de desconto, que é Gabi Mania Ganha um desconto, eu acho que de 20% E mais o frete grátis Então eu vou deixar tudo lá no blog explicadinho Quem quiser, usa aí, tá? Um beijo e até o próximo vlog